Vai, 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 muita atividade aí que o DJ Pop Me Andrade vai passar, hein viá Vai, vai, vai Bicho, mano Vai, pop, andrade Dá, 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 dá que faz as puta dançar velho solta a bola solta a bola Puta boa, puta boa ele que faz Puta no sangue que faz Puta no sangue que faz Tantas, tantas, tantas... Olha ele, olha ele, olha ele! Olha essa cidade, olha ela! Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, é ele, é o putão, é o dele, é a ser nova, ali sabia, se assanha não, se assanha não, porque hoje ele tá sapo aí Puta boa, 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 ele Puta boa, 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 boa É S.O.L.A.S.E.A.R.O.S. É S.O.L.A.S.